Cês querem que eu canta aqui o que? Cês querem que eu canta a vida de corno, minha vida de menino, a mulher feia e a mulher bonita ou querem que eu canta um desafio lascando ele e a mãe dele? Ele e a mãe dele! Pode lascar a mãe dele! Pode! Pode! Isso! Beleza! Ele não tem mãe não pessoal! A voz do corno é a voz de Deus! Por que rapaz? Pode cantar lascando a minha mãe, não tem problema não! E daí? Só que tem uma coisa! Enquanto você canta lascando a minha mãe, eu lasco a mãe de quem mandou, tá? Vai, né? Bora cantar! Vamos lá! Mas vai o desafio! É valendo tudo agora! É valendo tudo! É brincadeira! Só que vocês, eu vou lascar a minha vez! Não sei a minha vez! A do corno não vai! Só vai lá nós! Vai lá! Vamos cantar agora o desafio mal criado é mais uma que tá no CD e é 10 reais! E quem interessar por ver que é de um caminhão de CD que nós trouxemos no Ceará, só sobrou aí uns 10 ou 15 agora! Vendeu tudo? Não, o resto caiu tudo na estrada, que o motorista vem e virou o caminhão e faz o que nós se dando! É verdade! E aí você? Parece que o pessoal aqui tem menos aparelhas de sonho que é em São Paulo! Tá aí sim! A semana passada eu tava em São Paulo mais velho! É! Cantando lá no parque Piracuera, passou dois rapazes e disse, Repentista! Sim! Tem CD e DVD, eu disse, tem 42! E daí? Chegou os dois rapazes e comprou tudinho de uma vez só! Comprou porque era fã! Não era porque era fã de nós dois não! Quem era? Era o fiscal da prefeitura o rapaz! Ele deu tudo! Pera aí, deixa eu botar um golpe pra você! Desafio! 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 Desafio, mapia! Uma rei! Tô ali no poxão! É sim, olha lá! Pode vir! Lá vai, tá! O Paraná é Paraná, Paraná é Curitiba, João que sou eu paraíba e faz a lei é Ceará Se estudar cantar e se não canta cala a boca, porque por cantiga a boca nunca vai me açoitar Se estudar cantar e se não canta cala a boca, porque por cantiga a boca não dá pra me açoitar Se estudar cantar e se não canta cala a boca, porque por cantiga a boca não dá pra me açoitar Tu abri da minha boca e agora é mais diferente, tem um pedido decente na rima nós tem que entrar O pedido de toda gente, pedido de quem me impede, eu abro a porta da sala e faço o repente passar Mas cano nasce na hora, você vai, eu também vou, eu levo, eu tiro, eu trago dor, ele é ruim, eu faço a rapar Você é embolador, é do mesmo jeito de mim, o tempo ficou ruim, eu vi a canção criado O tempo não tá ruim, meu mercedinho proviso, eu vou pisar no barro lixo, eu quero é ver você catar Eu vou bulir no meu juízo, você vai bulir no seu, aí um carro sem ter pneu, não vai pra nenhum lugar E logo seu oitê do meu e coloco o peço pra fora, mulher que é só namora quando as bonitas vão Mas você é uma caipora que você não é de nada, você só tem cachorrada quando a banha quer brincar Eu me pego na virada, eu posso botar a galinha, mulher de galé galinha, seu tempo não é azar Eu tô sempre bem atrasado, jumenta de espadoada, pôs nas pontas virada, infeliz de curambar Maloqueira aposentada, um dali camaleão, seu maloqueiro ladrão Caboeta de bolô, nebo preto, cedo do povo, você não tem tal estilo O caso que soube é catar, e sem lugar da calabouro, você tem uma briga pouca, não dá nada Sua família todinha, da primeira geração, e o teu pai é um ladrão, e tua mãe uma galinha Suas irmãs todinha, fugiu com o mal de suado, teu pai é corte de ar, e tua mãe é mulherdinha E soube a pantalha, sem lugar da calabouro, porque você tá de gabouro, não dá varia Eu nem tava pra cavar, mas houve um impedimento, só porque o casamento a noiva mandou acabar Ele pegou a jeitá, uma jumenta do vizinho, saiu pelo caminho, eu quero dizer o povo Nasceu um jumento novo, é esse véio todo Eu era desse tamanho, tua mãe era solteira, chegando na gafieira, me chamou pra tomar banho Ela disse no sacanho, ligou seu corpo no meu, tua mãe beijava eu, beijudinha, beijuia Depois foi com 15 dias, esse viagem nasceu Já se soube a cantar, sem lugar da calabouro, porque você tá de gabouro, nunca vai me açoitar Já se soube a cantar, sem lugar da calabouro, porque você tá de gabouro, nunca vai me açoitar É esse cara namoreiro, que uma vez na Bahia, namorou com uma Lia, filha de um manhoteiro Só porque tinha dinheiro, bateu um papo com ela, quando foi beijar ela do quarto da Mocerrou Na hora que ele beijou, foi na manhota do pai Ele foi numa pescaria e aqui dessa região, foi ele e esse negão Eu tô lembrado até do dia, entraram na água fria e a pescaria foi boa Era o negão na canoa, era esse negão pescando e esse viagem gritando O negão da varabouro